Atenção, atenção, atenção! Esse médico é contra-indicado em caso desse problema de mim! Oh, shit! Agora vocês ouvirem o Motorcox! E deixe-nos começar! Daí galera, sou o Lucky 8, vocalista da Motorcox. Hoje eu quero falar pra vocês sobre um pessoal que, porra, os caras são muito fodas. O pessoal que toca comigo, o Coca, o Will, o Frater. Eu queria dizer, deixar aqui documentado, que tocar com esses caras foi um dos maiores feitos da minha vida, conseguir juntar essa galera. Porque quando eu fundei a Motorcox, isso em 2011, lá no Rio Grande do Sul, desde lá até 2014, finalzinho de 2014, mudou muita gente. E, pô, a primeira pessoa que entrou, que tá aqui mais tempo ali de mim, é o Will. O Will já tocou comigo em outras bandas em 2008, 2009. O cara tem um coração muito grande. E tu vê, tu percebe isso falando com ele. E, tipo, o cara, ele é profissional. Tocar com ele sempre é uma alegria, sempre é engraçado, porque ele sempre tá fazendo uma brincadeira, mas ele não perde o foco dos objetivos. Então, eu acho que o Will, ele é um pilar. A gente tem quatro pilares, cinco pilares. E ele é um desses que sustenta. O Frater, foi o segundo que entrou pra ficar, já tá um ano e meio, dois anos com a gente. Ele é outro pilar muito forte, porque ele é o nosso foco profissional. Ele é o cara que chega e diz, tem que ser assim, tem que fazer assim, porque ele já tem muita experiência. A gente, perto dele, somos todos uns pirralhos. Como ele mesmo disse numa foto, quando a gente nasceu, ele já tava aqui, ó. Motorcox na veia. Ele já era Motorcox muito antes da gente. O Coca, que foi o último que entrou agora. Quando eu vi aquele cara, eu não imaginei que ele tinha um coração. Do jeito que ele tem, que eu descobri. Ele tem que ele ia... Como é que eu posso explicar pra vocês? Ter essa parceragem, ter essa garra que ele teve. Chegar pegando e, tipo, tocar pessoal de bateria, demoliu. Todo mundo curtiu. Foi um dos show que mais zoaram. Todo mundo chegou e falou, ah, mas vocês foram uma das melhores bandas, se não a melhor. Até aí, ó. Isso é Motorcox. Isso é o underground. E a gente tem muito orgulho do que a gente fez até hoje. Eu tenho certeza que os momentos da banda daqui em diante, todos vão ser tão bons quanto esses que já passaram. Um fato engraçado da banda. A gente tem as funções de cada membro da banda. Na amizade, na família. O Will, por exemplo, é o cara que pega as gordinhas no show. É, Will. Tu pega assim que eu já vi tu pegando. E ele pega. Pega mesmo. O Coca e eu tem a função de beber. Encher o galão. E o Frater tem a função de estragar o carro. Ele estragou no Portinho Rock, nesse show que vocês estão vendo aqui. Ô, Preju, hein? Preju. Mas é isso aí. É underground. Valeu, galera. Aемся, vindo para nós. Estamos aqui. Então, sou o Vinícius, sou baterista da The Motorcocks, meu apelido é Coca, e eu entrei na banda há alguns meses atrás, eu tocava numa outra banda ali de Igaropaba, eu entrei na banda por intermédio de um amigo meu, que conheceu o Lucas e tudo mais, e daí ele estava precisando de um baterista, ele se conheceu, no show a gente conversou, eu entrei, e foi isso aí, todo o universo conspirou para que desse certo, e eu acho que quando eu entrei na banda eu somei bastante, estava precisando muito de um baterista, e foi, está sendo uma experiência muito legal para mim, com certeza é uma experiência única e nova, e só tem a acrescentar para mim, para a banda e para todos os músicos da banda. O Lucas é um cara, um cara muito foda, ele é pequeno, mas dali sai uma voz de um titã colossal, fodido, o cara quando bota para berrar, já era, tá ligado? Eu particularmente, eu até hoje não vi ninguém tão pequeno ter uma voz daquela, e nem tão grande ter uma voz daquela. O Will, cara, o Will é o cara que precisa, ele é um dos caras que precisa ter uma banda, ele é o cara que dá, faz a cozinha bem feita, para a galera poder, ó, tacar-lhe o pau. Ele é um puta de um brother, e porra, cara, o Will é sensacional, tacar-lhe o pau nessa caixinha, claro. Enfim, cara, o Frater é o nosso tiozão, né, o cara é foda demais, ele é um exemplo a seguir, tipo, o cara é centrado, de boa, tranquilo, E, sei lá, o cara passa uma segurança no palco, que até hoje eu não tinha conseguido ter uma segurança tão firme, tão foda. Enfim, eu me sinto seguro com todo mundo da banda, eu acho que a galera ali tá muito entrosada, Eu acho que a gente tem poucos ensaios, e muita qualidade musical. Eu já peguei já o andar da carruagem, mas, imagina, tá todo mundo entrosado, tá todo mundo afinadinho, assim, Tá todo mundo perfeito para poder levar a nossa proposta, as nossas ideias, E a Motorcox tá sendo um pré-sonho realizado, eu acho que daí pra frente eu tenho ótimas, Eu tenho perfeitas ciências de que tudo vai dar certo, e que a gente vai levar um bom som, um ótimo som, Pra galera aí, tamo gravando, tamo compondo, e vai dar tudo certo. Beleza, galera? É esse aí, valeu! Beleza, galera! 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 E aí, eu sou o Will, e cara, falar sobre esses caras? que eu convivo há quase um ano que a gente está nessa formação e tantos outros fizeram parte dessa família que é da Motorcox, o Juliano, o Zé Vitor, o Wiki e tantos outros que eu não consigo me lembrar de cabeça, mas que foram importantes para o nosso crescimento e para onde a gente está hoje. Falar sobre o Lucas, primeiro, eu e o Lucas temos uma história, uma caminhada enorme junto, desde o nosso tempo de sátiki, as nossas primeiras bandas, em que a gente queria só beber, queria só tocar e não importava que tivesse amanhã, a gente bebia e tocava e sempre naqueles grandes sonhos de estrelato, isso é uma banda foda, aqui a gente está a caminho, mas aqueles eram tempos remotos. Cara, eu só tenho que falar falar coisa boa, ele é um cara que sempre me apoiou, sempre esteve ali quando eu precisei e eu sou muito grato por causa disso. Quanto ao Israel, ele é quase um pai para a gente, um cara com uma bagagem musical enorme, ele que sempre está me dando os toques, me ensinando escala, acertando o posicionamento, dizendo o que eu estou fazendo errado, o que eu poderia estar melhorando. É um cara que eu respeito muito e que eu fico muito feliz que o Lucas tenha chamado ele para fazer, para ele integrar ao Motorcox. Tanto que o nosso som hoje está muito mais maduro, muito mais gostoso de ouvir por causa da grande bagagem que ele tem. E terminando com o Coca, o Coca é um amor recente? O Coca é um viado? Qual é um parceiro que a gente se encontrou aí pela vida? A gente tem tanta coisa em comum e é tão diferente ao mesmo tempo, mas também nunca me deixou para trás e a gente sempre está aprendendo um com o outro. E a história mais recente que a gente tem, cara, foi a viagem para a União da Vitória, onde a gente se perdeu lindamente naquela cidade e todo o velho que a gente se encontrava, era bêbado, desgraçado, não sabia, não sabia da direção de onde a gente tinha que ir para tocar. E era sempre nessa. A gente parava um senhorzinho, ele pegava e dizia, não, não, ô, onde vocês vão tocar? Lá é bom, rola até uma punhetinha. E aí, meu nome é Israel, sou Frater Luiz da Plana, o motorcox, o motorcox. E vim aqui para contar uma história de como eu entrei na banda e sobre meus amigos. Bom, antes de falar sobre a banda em si, eu preciso contar um pouco de cada amigo que eu tenho na banda, cada colega. A primeira pessoa conhecida ao motorcox foi o Lucas, mas o Lucas não era um amigo de banda, músico. A gente acabou tendo contato por causa de assuntos ocultistas. Eu gosto de estudar assuntos ocultistas, fazer crucianismo, hermetismo. Então o Lucas começou a conversar comigo, pedindo conselhos sobre esses assuntos. Então as coisinhas mais pesadas vai comentando nesse momento, nessa história. depois de um tempo, já trocando ideia com o Lucas, ele me convidou para entrar na banda, porque um guitarrista tinha saído da banda. Eu não conhecia o Lucas pessoalmente ainda, só virtualmente. Então marcamos o ensaio e lá eu comecei a conhecer o pessoal. Conheci o Lucas, conheci o Will, conheci o Henrique, que era o baterista na época. Eu acho que antes de começar a falar de cada um, o mais interessante é falar como eu entrei na banda, porque no primeiro ensaio, como eu era um guitarrista de banda de bar, pop rock, o primeiro ensaio para mim foi um choque, porque a hora que o Lucas foi cantar, nós ia tocar um ICBC, ele foi lá e eu sou alguma coisa errada, essa banda não serve para mim. Aí foi, tocou uma música, tocou outra. E a coisa foi entrando, assim, eu fui começando a me adaptar ao estilo do motococcas de tocar e o motococcas de ser. Então rendeu um ensaio, rendeu dois, a banda já começou a ficar afinadinha, levamos uns dois ou três meses ensaiando até a coisa dar certo. Nesse meio tempo já deu para conhecer melhor quem era o Lucas, quem era o Will e quem era o Henrique. Logo depois entrou o motococca, mas vamos lá. Lucas. Lucas é uma menina que parece quietinho, na boa, ele é bem tranquilinho, conversa com ele, a voz calma, mas na hora de cantar o bicho tem uma energia. que parece que vai derrubar o palco. É ele que compra as letras da banda, parece? Eu sou novo na banda, não sei de tudo, tá? Mas basicamente o primeiro disco da banda foi ele que fez tudo sozinho. Eu ouço em muitos dos IFs que ele criou e da forma como foi concebida o disco da banda, o disco da banda. O Will, a minha primeira impressão que tive dele é que foi uma pessoa simples, mesmo no jeito de tocar, mesmo no jeito de ser. Aquele jeito grandão, ele parece um ogro, é só uma máscara. O Will e o menino. E depois com o Henrique a gente teve um pouco de contato. Depois aí o Coca entrou na banda no primeiro ensaio e retirou quase todo o repertório. O Coca está mostrando muita energia e está se adaptando bem à banda. E aí 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 Obrigado, galera! Obrigado, galera!